Oi meus amores, hoje a oferta do Ayo Vamos cantar parabéns a ele Lion, vem cá Vamos pegar ele Ele escuta Vamos pegar ele Lion Ô Lion Vem cá Pega uma raciocínica e vai lá Não, pega essa rodinha Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big É big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tri Lain 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 Agora pega a ração Dá o bolinho pra ele, Bela Ele veio Lion Come Lion Ele gosta Epa Vai sujeirar a casa De bolo E o grão Ele tá pulando tudo Tá derrubando Ele tá sujando o braço Não tem Lain Carinho Carinho E dá um dedo. E dá um dedo. Ai meu Deus, tá soltando. E dá um dedo. E dá um dedo. E dá um dedo. E o grande? A gente não. Vamos lá. E a mão. Vai, Juninho. Não, o cara tem fora de futebol, né, tia? Tchau, Jami. Tchau, Jami. Tchau. E eu caiu. Tchau, Jami. Tchau, Jami. Tchau. Tchau, Jami.